Olá, Fabrício Bernancio aqui. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você duas palavras que vão ajudar você a conquistar tudo que você quiser na vida. Duas palavras que vão te ajudar a conquistar tudo que você quiser. E, para ir bem direto ao ponto, eu já mostrei esse livro aqui para você outras vezes, né? É um livro muito bom, As 16 Leis de Sucesso. É um livro, ele é escrito por Jacob Petrie, que é um brasileiro, por mais que o nome não pareça, mas é uma versão atualizada do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. E aqui, logo aqui no capítulo 1, ele fala qual que é a primeira coisa que é preciso para você alcançar realmente o que você quiser na vida. E ele fala que essa coisa é saber precisamente o que você quer. A gente, inclusive, conversou sobre isso em um outro vídeo. Mas existem, dentro dessa questão, dentro desse assunto aqui de saber o que quer, tem um trechinho aqui que eu vou ler aqui na íntegra para você, bem pequeno, e aí eu vou te falar quais são essas duas palavras que farão você conquistar tudo que você quiser. Diz o seguinte, olha. Desejo é o ponto inicial de toda conquista. Mas esse desejo não pode ser apenas uma vaga esperança. Ele precisa ser uma necessidade ardente e pulsante que transcende tudo. Voltando aqui no ponto principal. Ele precisa ser uma necessidade ardente e pulsante que transcende tudo. Muito bem. Então, o que que é? Quais são as duas palavras que vão fazer você conquistar tudo que você quiser? As palavras são desejo ardente. Desejo ardente. E por que que essas palavras vão fazer você conquistar tudo? Quer dizer que basta ter o desejo? É óbvio que não. É óbvio que não. Até porque, como diz aqui o livro, as dezesseis leis de sucesso existem outras coisas. Mas se você tiver um desejo ardente por algo, você vai conquistar esse algo. E tem uma história que eu ouvi uma vez que, para mim, fez todo sentido, que se aplica exatamente a isso aqui que a gente está conversando. Que fala sobre Sócrates, com um rapaz que chegou para ele e que queria ser sábio como ele. Ele queria muita sabedoria. Então, ele chegou para Sócrates e falou, Sócrates, eu quero ter muita sabedoria. O que que eu faço? E aí, Sócrates foi e chamou ele para um lago e perguntou para ele, o que que você quer mesmo? Ele falou, sabedoria. Sócrates foi e abaixou a cabeça dele, assim, debaixo da água. O rapaz ficou lá se debatendo. Ele levantou a cabeça dele. O que que você quer mesmo? Sabedoria. Abaixou de novo a cabeça e tal e repetiu isso. Até que levantou, o rapaz, Sócrates levantou o rapaz e falou assim, olha, Quando você quiser sabedoria do mesmo tanto, da mesma intensidade que você queria respirar agora, você vai ter sabedoria. Isso, com tudo que eu aprendi estudando sobre por que nós fazemos as coisas ou por que não fazemos, Eu entendi que basicamente, basicamente, tudo, tudo está relacionado a, o que a gente faz ou o que não faz, está relacionado a dor e prazer. Sabe? Dor e prazer. Tudo que a gente está fazendo, ou a gente está fugindo da dor, ou a gente está buscando prazer. Então, pegando isso aqui que eu estou te falando, né, do desejo ardente, É o seguinte, quando o seu desejo não é ardente, quando você simplesmente quer uma coisa, o que que acontece? Você começa fazendo, começa, começa, você tem um prazer ali. Só que muitas vezes você vai esbarrar em uma dor, em uma dor forte, algo, algo que realmente vai te incomodar. Se a sua dor for maior que o seu desejo, que a sua vontade, você vai desistir. Então, sempre, presta atenção nisso, sempre que você desistiu de alguma coisa, é porque a dor de fazer aquela coisa, era maior do que a sua vontade de ter aquela coisa, tá? E aí, um exemplo aqui, né, pra você entender. Muitas vezes, quando você quer fazer uma mudança de vida, é necessário você mudar as pessoas com que você convive. Sabe? Muitas vezes isso é necessário. E aí, tem um vídeo passado que eu falei sobre isso, né? Ah, sua vida não muda porque você foge disso. Foge do quê? Dessa dor. Então, muitas vezes, o que que acontece? A pessoa, ela quer mudar, quer mudar. Só que chega no ponto que ela precisa mudar completamente as amizades dela, por exemplo. Isso traria uma dor muito forte. E essa dor é maior do que a vontade que ela tem. E ela desiste. Sabe? Então, ela desiste. Então, se você quiser conquistar qualquer coisa, qualquer coisa, O prazer de ter essa coisa tem que ser superior a qualquer dor. O prazer de ter essa coisa tem que ser superior a qualquer dor. Então, pega isso que eu falei aqui agora e pega alguma coisa aí que você queira muito. Fala assim, eu quero muito isso. Eu quero muito. E aí, se faça essa pergunta de 0 a 10, o quanto eu realmente quero isso? É um desejo ardente? É algo que eu pagaria qualquer preço, entre aspas, pra ter isso? E por que que eu falo entre aspas? Porque qualquer preço não é o preço de prejudicar ninguém, óbvio. Tudo que for saudável fazer, você tá disposto a fazer isso? Se sim, você tem um desejo ardente. E se você tem um desejo ardente, você vai conquistar tudo. Por quê? Porque a única coisa que pode impedir você de conquistar algo é se você desistir. E se você tiver um desejo ardente, você nunca vai desistir. Tá certo? Fez sentido? Aqui é a nossa conversa de hoje. Deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. É isso. Um abraço e até a próxima.